E tivemos o treino classificatório do Grande Prêmio da Bélgica, o treino classificatório de baixo, de chuva, com pista molhada, e tivemos aí a pole position do Max Verstappen, mas Max Verstappen não vai largar na frente. Então, a pole vai ficar com Charles Leclerc. Vamos trazer pra vocês neste vídeo o que aconteceu nesse treino classificatório. E como já falamos, teve chuva, a pista ficou bem molhada, mas antes de iniciar o Q1, deu uma trégua a chuva lá no circuito de Spa-Francorchamps. Mas a pista estava bem molhada, então os pilotos tiveram que começar o Q1 com pneus intermediários. E logo que iniciou o Q1, os pilotos foram correndo pra pista, pois tinha chances de chover, e vimos até informando que a chance era de dois minutos pra começar a cair mó pé d'água. Felizmente, não aconteceu isso. Vemos o Max Verstappen sendo mais rápido no início do Q1, com o Piastri em segundo e Leclerc em terceiro. Na transição, mostraram o Lewis Hamilton reclamando da falta de aderência, mas mesmo assim, ele cravou o terceiro melhor tempo. Depois, Pierre Gasly fez o segundo tempo em Yocom, o quarto tempo. E o Oscar Piastri, em uma nova volta rápida, cravou o melhor tempo. Só que não durou muito, pois Max Verstappen superou o tempo do Piastri em seis décimos. Depois disso, Gasly, com seu carro, inspirado no Deadpool e Wolverine, fez o terceiro melhor tempo. E alguns pilotos foram para os boxes pra trocar os pneus intermediários, e tinha outros que permaneceram na pista. Na transmissão, depois mostraram o Guanidiu atrapalhando Max Verstappen na sua volta rápida, e isso vai ser investigado depois da quali. Vimos o Oscar Piastri marcando o melhor tempo, com o Pierre Gasly fazendo o segundo tempo, e Sérgio Pérez fazendo o tempo para se garantir no Q2. É, fazia tempo que o Pérez não ia para o Q2, hein? E o Q1 terminou, com o Oscar Piastri sendo o mais rápido, Pierre Gasly em segundo e Max Verstappen em terceiro. E os eliminados foram o Nico Huckenberg, o Kevin Magnussen, o Yuki Tsunoda, o Logan Sargent e o Guanidiu. No Q2, logo no início, vimos o engenheiro do Norris informando que teríamos chuva em 10 minutos. Na primeira volta rápida dos pilotos, Norris cravou o melhor tempo, só que Max Verstappen superou o tempo do Norris em seis décimos. E olha que ele deu uma derrapada, hein? Poderia ter sido mais rápido. E vimos que parte da pista estava secando, mas outra parte ainda estava molhada, então não dava para colocar pneus de pista seca. George Russell depois fez o quarto tempo e estávamos com Carlos Salles e Charles Leclerc na zona de eliminação, e Lewis Hampton sendo ameaçado. Charles Leclerc depois fez o terceiro tempo, Carlos Salles o quarto tempo e Lewis Hampton o sétimo tempo. E Pérez já estava em décimo sendo ameaçado. Depois disso mostrou na transmissão, Oscar Piastri passando com a roda traseira nas britas, e mesmo assim ele fez o segundo tempo. Sérgio Pérez em uma nova volta rápida conseguiu cravar o quarto melhor tempo, depois Ocon fez o quarto tempo, jogando as duas Mercedes na zona de eliminação, só que as Mercedes estavam fazendo uma nova volta rápida. George Russell conseguiu fazer o segundo melhor tempo, só que não durou muito, pois Lewis Hampton superou o tempo do George Russell. E acabou o Q2 com Max Verstappen sendo mais rápido, com Lewis Hampton em segundo e George Russell em terceiro. E os eliminados foram o Alex Albon, o Pierre Gasly, o Daniel Ricciardo, o Valtteri Bottas e o Lance Stroll. Já no Q3 era a hora da verdade, era o momento que veríamos qual piloto seria o mais rápido e queria garantir a pole position. As Mercedes foram as primeiras a irem para a pista para abrir em volta, e Max Verstappen acabou sendo o último a sair dos box. Na primeira volta rápida dos pilotos, vimos o Max Verstappen sendo o mais rápido, com Sérgio Pérez em segundo e Lewis Hampton em terceiro, Verstappen sendo seis décimos mais rápido que o Pérez e oito décimos mais rápido que o Lewis Hampton. Alguns pilotos voltaram para os box para trocar os pneus, colocar novos pneus intermediários, e vimos que outros pilotos continuaram na pista, como é o caso do Lando Norse, que continuou na pista e fez apenas o quarto melhor tempo. Bom, dos pilotos que voltaram para tentar fazer uma nova volta rápida, quem se deu melhor foi o Charles Leclerc, que conseguiu fazer o segundo melhor tempo sendo um centésimo mais rápido que o Sérgio Pérez. Pérez até chegou a abrir uma nova volta rápida, só que ele não melhorou seu tempo e voltou para os box, e dessa vez não tivemos as McLaren chegando próximos aí do tempo do Max Verstappen. Bom, para quem acompanhou o treino classificatório na TV Band, viu que a Mari Becker falou que a equipe Red Bull colocou uma asa traseira no carro do Max Verstappen com mais pressão aerodinâmica. Se realmente isso aconteceu, Verstappen teve um tempo tão superior devido a sua configuração do carro, que estava mais favorável para uma pista molhada, uma pista úmida. Se amanhã no Grande Prêmio tivermos pista seca, pode ser que essa diferença não seja tão grande. Já estou deixando na tela para vocês como ficou o resultado final desta classificação. Lembrando que o Max Verstappen está em primeiro, só que ele tomou uma posição de 10 posições no grid, por ter trocado o motor de combustão interno, então ele vai largar na 11ª posição. Então vamos falar da ordem já tirando o Max Verstappen. Charles Leclerc, que amanhã vai largar em primeiro, com Sérgio Pérez em segundo, Lewis Hamilton em terceiro, Lando Norris em quarto, Oscar Piastre em quinto, George Russell em sexto, Carlos Sais em sétimo, Fernando Alonso em oitavo, Esteban Ocon em nono, e Alex Zalbo em décimo. Só reforçando, Max Verstappen vai largar na 11ª posição. Por isso que eu já falei com a ordem do grid de largar da manhã, se ninguém tiver punição. Mas se tiver punição, fiquem ligados aqui no Point F1, que eu vou avisar para vocês. E é isso, pessoal. Então, terminamos a classificação. Amanhã, Charles Leclerc vai largar em primeiro. E quero saber, o que vocês acharam desta classificação? O que vocês acharam aí do Max Verstappen fazendo a volta mais rápida? Mas quem vai largar na frente vai ser o Charles Leclerc. E também, comenta aí embaixo. Para quem vocês estão torcendo para vencer o grande prêmio da Bélgica? Será que teremos vitória aí do Charles Leclerc? Ou será que teremos alguma vitória dos pilotos da McLaren? Ou ainda, mesmo largando na 11ª posição, Max Verstappen vai vencer? Bom, deixe sua opinião aí nos comentários. Assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau!